Mais um dia na capital portenha, então agora é hora de continuar conhecendo Buenos Aires. E se você estiver de domingo aqui pelo bairro de São Telmo, você não pode perder a feira que acontece aqui, para quem mora em São Paulo é muito fácil, é a feirinha da Benedito Calixto, lá no bairro de Pinheiros, aqui muitas antiguidades você vai encontrar, eu cheguei mais no final aqui da feira, o pessoal já está desmontando um pouco, porque agora já é domingo mais ou menos quase 4 da tarde, mas das 11 até as 12 e meia, 3 horas aqui está bombando de coisa. Então você que gosta desse tipo de feirinha para conhecer, está aqui a dica, que fica aqui na Praça do Rego. Se você quiser conhecer bem uma cidade, você tem que vir ao seu mercado municipal, eu estou agora aqui no mercado São Telmo, que foi fundado em 1897, mas a partir de 1930 ele começou a se desenvolver e chegar no estilo que ele é hoje. Você vê uma construção com bastante ferro e vidro, além lógico do típico dos mercados que você encontra em qualquer lugar do mundo, muitas verduras, muitas carnes, o que a gente tem por aqui são as famosas empanadas argentinas. E eu estou aqui num lugar que eu gostei bastante, que se chama El Hornero, para conhecer essas delícias portenhas. Eu pedi uma empanada de queijo com cebola e uma de carne. O que eu já percebi? Eu vivo num lugar em São Paulo, que tem muitos lugares que vêm na empanada, bem pertinho de casa. Mas essas tem muito recheio, gente, muito recheio. E lógico que gastronomia combina com o que? Uma boa coquinha bem gelada. Então eu vou experimentar de novo e mostrar para vocês, olha o que tem de recheio, olha. Divina essa de carne, divina. Então tá aí uma dica maravilhosa para você curtir aqui no mercado de São Telmo, El Hornero, onde você vai comer uma empanada muito boa. E se você pensa que a Feira de São Telmo é somente a Praça do Rego, você está enganado. Você vai sair de lá, passar pelo mercado que você já viu e depois seguir pela Rua Defensa, onde você encontra muitas barracas com artesanato, com roupas, brinquedos, tantas coisas que você se perde por aqui. E é o caminho até para a minha próxima parada. Saindo da Rua Defensa, eu viro à direita aqui, entro na Rua São Lourenço e logo aqui no número 380, eu encontro a casa mais estreita que tem na cidade. São apenas 2 metros de largura por 13 metros de comprimento. E na porta você vê uma frase escrita assim, La Historia del Mito. E que mito que é esse? Contam alguns historiadores que foi o primeiro escravo a se liberto aqui na Argentina, foi desse senhor que morava aqui, por isso essa é uma das ideias. Mas outros vão dizer que quando os ricos saíram dessa região, que era uma região da burguesia, e os imigrantes começaram a chegar, eles foram ajustando as casas por aqui, criando novos espaços e de repente sobrou esse espacinho e construíram essa casa. Qual das duas é a verdadeira? Não sei te dizer, mas são essas histórias que se contam por aqui. Saindo lá da casa mais estreita da cidade, eu voltei na Rua Defensa e na esquina aqui com a Avenida Chile, a gente encontra a estátua dessa personagem tão querida aqui dos argentinos e também dos brasileiros, né? A Mafalda. A Mafalda. Mais uma boa dica pra você aqui no bairro La Boca é conhecer a famosa rua Caminito. Não é só uma rua, eu diria que é um museu a céu aberto aqui, onde você encontra várias galerias de arte e muitos bons restaurantes. Você vai encontrar por aqui várias réplicas da Taça da Libertadores, olha só, uma aqui na minha frente e quem está aqui, meu glorioso Palmeiras três vezes ele está aqui. Você sabia que o metrô de Buenos Aires é o mais antigo de toda América Latina? Eu não sabia, fiquei sabendo por aqui. O transporte é muito simples, gente. Não tem muitas linhas, mas atinge boa parte dos pontos turísticos da cidade. E as outras partes você pode fazer de táxi. Tanto o metrô como o táxi, ambos são muito baratos. O metrô eu pago mais ou menos por rodada entre R$0,80 até R$1,00. E o táxi eu pago entre R$12,00, R$15,00 e R$20,00 no máximo para longas distâncias, uns 5, 6 km. Então é bem tranquilo aqui o transporte. Lógico, todos os cuidados que você tem que ter com o furto, principalmente o metrô. Você está muito lotado, fica com a bolsa na frente. Cuidados básicos para você não ter nenhum probleminha, tá bom? Então cuidado. O que é muito gostoso aqui durante a noite é você caminhar pela 9 de julho, principalmente na esquina Concordientes, onde eu estou agora. Aqui você tem muitos teatros e muitas pizzarias e eu inclusive estou indo para uma delas agora. Galera, minha parada agora é a pizzaria Guerin. Um monte de gente que mora aqui na cidade falou, vai nessa pizzaria que você vai amar. Então a dica de quem mora sempre é muito bem-vinda, né? Eu estava olhando o cardápio aqui, eles têm 119 tipos de pizza, gente, diferentes. E cada uma com uma especialidade. Então, por exemplo, especialidade de pizza com queijo roquefort, com provolone, com mussarela, com duier, especialidade com presunto cru, especialidade com champignon, com aspargos, com rodelas de tomate, com camarão, com lagostinho, com marisco, com frutas e até vegano. Sem falar que eles têm sobremesa e mais também algumas empanadas. Me pediram para falar, pede uma empanada de carne para vocês perguntarem. Vou ver, eu pedi uma pizza, tem quatro pedaços, não tem porção hoje, ou é grande ou é pequena. Então, vou pedir meia atum e meia aspargos com presunto e algumas coisas que vocês vão ver comigo, tá bom? Estou animado, gosto de pizza pra caramba, vamos ver o que vem pela frente. Acabou de chegar, já coloquei aqui, interessante, eles põem na mesa, ninguém serve, você tem que se servir. Outra curiosidade, não se aceita cartão de crédito aqui, então só em efetivo, como eles falam aqui, em dinheiro, tá bom? Vamos ver então, a massa parece um pouco aquela massa de pão, sabe massa de pizzaria, de padaria? Eu gosto, né? A massa é meio grossinha, mas o recheio tá muito bom, gostosa. A pizza paulista, né? Mas é uma boa pizza. Então, tá aqui a dica, Corrientes 1368, Pizzaria Bueninha. E eu espero que você tenha gostado deste giro aqui de Buenos Aires. Então, se gostou, deixa só curtindo o seu comentário e, principalmente, compartilha o vídeo com seus amigos. E não deixe de seguir as minhas redes sociais. E eu te vejo no meu próximo programa, porque, afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Música 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 Música